Mesmo com a inserção no mercado de trabalho, as mulheres dedicam seis horas a mais do que os homens às tarefas domésticas. A jornada dupla é ainda maior quando elas têm filhos. Logo cedo, Juliana lava a louça, tira as roupas do varal, prepara o café para o marido e para os quatro filhos. Antes de ir trabalhar, ela ainda cuida do neto e prepara o almoço para a família. A produtora garante que tem uma ajuda do marido. Ele arruma a cama, ele dá geral no quarto, enquanto eu estou na cozinha. Existe uma divisão, mas com certeza o peso ainda continua maior para mim. Em pleno século XXI, em muitos lares brasileiros, os homens têm sim participado mais das tarefas domésticas. Mas a divisão dos afazeres entre eles e elas continua desigual. Uma pesquisa da Unicamp mostrou que 90% das mulheres entre 16 e 60 anos realizam algum trabalho doméstico semanal. Entre os homens, na mesma faixa etária, o percentual cai para 40. As mulheres dedicam 15 horas por semana com os cuidados do lar. Se elas têm filhos, a carga pode chegar a 25 horas. Já os homens gastam 9 horas semanais com as tarefas de casa. Tem um tempo menor de dedicação à qualificação do trabalho, por exemplo, porque chega em casa e tem mais tarefas, um trabalho ainda a ser realizado. E isso apresenta diferença no mercado de trabalho. As mulheres ainda recebem menos do que os homens para as mesmas tarefas. Daiane quer que a geração do filho Eduardo seja diferente da do pai dele. Ensinei ele a lavar a louça. Falei que a partir de hoje ele vai começar a lavar o prato e o copo dele. Você acha que é importante assim? O que você acha? Sim, para ajudar a minha mãe. É, Arlene, eu estou vendo aqui o Bach pelo Twitter. Tadinha da Arlene, ela tem filhos? Olha, mas se alguém tem filho, já viu isso como tadinho na nossa sociedade, né? De fato, o quadro que foi traçado aí é um quadro cultural. Quer dizer, essa é uma questão cultural. Não é porque a mulher é que tem filhos, que se acostumam, porque está mais apta. Não, é puramente cultural. E a gente tem que lembrar que quem educa também os filhos são as mulheres. Então, essa reportagem mostrando a filha conversando com o filho é o caminho. E eu acho que esse caminho, pelo que eu vejo, né? De geração em geração, o que eu consigo observar e também ler sobre estatísticas, indica, sim, para uma divisão cada vez maior desse trabalho, apesar de ainda recair sobre a mulher. Você acha que a nova geração, então, vai mudar? Eu acredito que sim, essa é a tendência, pelo menos que está desenhada, mas que é muito difícil acabar com o traço cultural tão forte, tão enraizado quanto é a nossa sociedade, né? É, digamos assim, que a mulher acaba sendo relegada a certos papéis, né? Os papéis femininos dentro da sociedade. Isso é balela, quer dizer, você vê, eu conheço casais de homens que têm filhos, né? Por menos um filho. E cuidam do filho e criam o filho e todas as tarefas, tão bem quanto a mulher. Quer dizer, o trabalho doméstico, ele pode ser dividido 50%, 50% sem nenhum prejuízo. Ravania Vamban, aqui, Senes, lugar de homem é no tanque, aí fica com barriga de tanquinho. Esse é o seu caso ou não? Você ajuda em casa, Senes? Não, não é meu caso, não. Eu já ajudei mais. Hoje, diria que tem uma certa estrutura e eu, de fato, ajudo bem pouco. Tá bom.